Olha só, Natália, tudo indica que o incêndio é criminoso, sim, a polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência em que uma casa estava pegando fogo em Adelinópolis, como você disse. Ao chegar no local, a polícia encontrou um homem desacordado, ele estava inconsciente, estava deitado na cama, inconsciente. A polícia resgatou esse homem, o quarto já estava em chamas, ele precisou ser levado para um hospital de Vianópolis e, na sequência, foi transferido para o Hugo, em Goiânia. A polícia começou, então, a fazer buscas e localizou um homem suspeito. Ele confessou, então, que teria tido uma briga com a vítima por causa de um sofá. Ele foi levado para a delegacia, Natália. Obrigada, Léo, pelas informações. Você imagina o susto, hein, gente? Você imaginar ali que você está passando mal ou teve alguma coisa ali e sua casa está pegando fogo? A gente tem um trechinho, inclusive, de uma entrevista que foi feita com uma policial responsável por este caso. Vamos ver. A residência estava em chamas e, diante da situação, não houve outro meio a não ser adentrar dentro da residência no intuito de salvar o vírus. Chegamos no local dentro da residência, havia uma cama em chamas e, nesta cama, estava a vítima desacordada, onde já tinha muita parte do seu corpo queimada. E, então, diante dos fatos, conduzimos o mesmo para um local seguro e prestamos os primeiros socorros até a chegada do SAMU. E, na sequência, fomos auxiliados por populares a também conter o fogo da casa, onde foi apagado através de mangueiras com águas. E, diante das postas de informações do autor, fizemos a diligência nas imediações, onde obtivemos o êxito em localizá-lo mesmo, que estava em fuga. Fizemos a detenção do mesmo, conduzimos para a central de flagrantes em Pires do Rio, onde o mesmo foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio. Após fazer a detenção do autor, a entrevista, o mesmo confessou o crime, que havia cometido o tal delito por causa de uma dívida contraída pela vítima, no qual a vítima havia comprado um sofá do autor e não efetuou o pagamento.